E aí rapaziada, aqui eu falo com vocês lá, aqui para mais um videozinho aqui no Anime Adventures, beleza? Onde nesse vídeo, como vocês estão vendo o título né, eu vou mostrar para vocês todos os códigos ativos aqui no jogo, beleza? São vários, é bom para você que está iniciando, beleza? Esperar vir algo bom no Summon, na loja né? Aí você pode rodar, que nem o Broly, o Broly é o melhor místico do jogo inteiro tá? O Jota é o melhor suporte, o melhor épico na verdade, o melhor suporte é o Dio, mas ok. Então vamos lá, sem enrolação nenhuma, eu vou mostrar para vocês aqui, vamos ali na maquinazinha, ok? A maquinazinha logo ali no Genus, aqui beleza? Igualzinho do Anime Factory, para falar a verdade né, mas ok. Vamos lá, vou pegar cada um aqui ó, vou deixar eles na descrição do vídeo também, todos, aí é só você ir copiando e pondo aqui. Primeiro código é esse aqui, CXRSEB, ok? Pronto, você vai ganhar um ticket, beleza? E que esse ticket serve para quê? Eles é como se fosse um giro gratuito para você na loja, ok? Então você pode usar eles aí do jeito que você quiser, mas espere vir algo bom na loja, ok? Caso querem saber o que é bom e não, o que não é bom né, entra no meu servidor Discord e claro, nós tem sobre isso aí também para te ajudar, beleza? Beleza? Esse aqui é o outro, ok? O próximo aqui é o Challenge Fix, esse aqui, não pode deixar espaço tá, só para falar também. O próximo é o Jinru Fix também, ok? Esse aqui, o próximo é esse aqui, a maioria aqui vai dar esses tickets, ok? Vamos lá, esse aqui também, Todd Boy Game, esse aqui, esse aqui é dos Youtubers tá, esse do Youtube geralmente é os que dão uns tickets, ok? Olha só, Subto Kelvin GTS, beleza? Esse aqui também é de Youtuber, Subto Blendspot, tem esse aqui também que também vai te dar um Summon Ticket. Esse aqui, que é o King Luffy, deve ser mais um Youtuber né, creio que seja. Tem esse carinha aqui também que vai te dar mais um Ticket, que é esse aqui ó, NoClipso. E os dois últimos, que é os mais recentes, se não me engano, que vai te dar gemas, ok? Vai te dar em torno de 2 mil gemas isso tudo aqui, se não me engano, desde que eu peguei lá, ok? Então como eu falei, entra no seu Discord aí para você saber o que é bom e não para você girar e gastar esse Ticket e essas gemas, ok? E esse aqui é o último, sorry for shoot it out, beleza? Sem enrolação nenhuma, sem aquela conversação no início do vídeo e tá tudo na descrição. Então é isso, espero que tenha ajudado e adiantado o seu tempo. Valeu, falou e tchau! E esse aqui é o último, não 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 é o último Obrigado.